Eu vou arrasar, me desce de, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te posso eu, te namorar, vida bandida Tem babado lá, chiclete, aê, vivética, rolou tudo pelo, rodou e osmar, de balada no gueto Galera bonita, vamos decolar nesse avião, sentir o fogo do dragão, no maior treio do planeta Logo se bora, faço tudo pra te dar meu grande amor Sacude toda a poeira do corão, balancei a corda bamba Eu pendurei o nivelô, sai do chão, vai, um, dois, três Quebra, e, quebra, e, olha o asa, e Quebra, e, quebra, e, olha o asa, e Quebra-e, quebra-e, olha o asa, e Quebra-e, quebra-e, olha o asa, e